Eduardo dos Santos, depositando uma coroa de flores no jazigo onde repousa o seu corpo na Praça da República. O presidente João Lourenço esteve acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, e de membros do seu gabinete. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, também esteve nesta cerimónia de homenagem ao ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, conhecido como Arquiteto da Paz, José Eduardo dos Santos exerceu o cargo de presidente da República de Angola de 21 de setembro de 1979 a 26 de setembro de 2017. Uma matéria para acompanhar ainda ao longo deste espaço de informação. Obrigado.